Nosso admirável mundo animal, hein? Você lembra daqueles tubarõezinhos, hein? Lindos, os bebezinhos que nós mostramos aqui no BG, que estão lá no Oceanário? Pois é, foram escolhidos os nomezinhos desses novos moradores do Tamar. Quem está lá, quem revela esses nomes pra gente, é a especialista em fauna e flora, a nossa ecológica Sara Medeiros. Hein, Sarinha? Nos conta aí os nomezinhos desses tubarõezinhos muito bonitinhos. Sarinha, seja bem-vinda. Boa tarde, querida. Boa tarde, Sérgio. Olha, eu vou te dizer, viu, que dá vontade de levar pra casa, porque são graciosos demais. Eu tava aqui enquanto aguardava pra gente entrar no Ao Vivo, só admirando, porque eles estão bem aqui, ó. Nesse aquário aqui atrás de nós, e sim, foram escolhidos os nomes, né, dessas belezuras. O público, né, os frequentadores aqui do Oceanário de Aracaju, foi quem escolheu. Foi feita uma votação pela internet. Agora, eu vou deixar pra anunciar esses nomes, justamente o Halber Garcia, que é o biólogo aqui do Oceanário. Halber, foram dias aí que ficaram disponíveis pra que as pessoas pudessem, né, escolher. E esses nomes, né, eles têm frutas, nomes de frutas típicas aqui do Nordeste, uma homenagem, né, às frutas típicas e também aos tubarõezinhos, que agora serão aqui moradores de Aracaju, moradores do Oceanário. Muito boa tarde. Boa tarde, isso mesmo, né. Os filhotes, a gente deixou os nomes pra escolha do público, né, durante cinco dias. Teve a votação pelo Instagram do Projeto Tamar, e também aqui, através de um link, né. Muita gente votou, foram mais de 500 votos. E ficaram os nomes, né, típicos, frutas típicas do Nordeste, em homenagem, né, à região onde os tubarões nasceram também, e também onde as tartarugas marinhas vêm desovar aqui no Brasil. Ah, então vamos anunciar pra quem tá em casa, quais foram os nomes escolhidos. Então, os nomes escolhidos foi Caju, Pitomba e Tamarindo. E que maravilha! Cajuzinho, Pitomba e Tamarindo. Muito propício, né? Agora, me diga uma coisa, eles são muito parecidos pra gente, né, que não é estudioso aí do mundo animal, mas vocês conseguem identificar eles, né, pelo nome mesmo, quem é o Caju, quem é o Tamarindo, quem é a Pitomba. Isso, como eles ainda estão bebezinhos, né, eles têm várias pintinhas pretas, que é como se fosse a identidade, como se fosse a nossa digital. Então, elas diferem de um pra outro, né. Quando eles crescerem, eles vão adquirir uma coloração, características individuais, que vai ajudar a gente a diferenciar um de outro, que isso facilita também as atividades de manejo que a gente vai fazer com eles. Rábio, vamos falar um pouquinho agora do histórico deles, né? Eles nasceram lá no Projeto Tamar, na Praia do Forte, chegaram aqui em Aracaju semana passada e agora vão viver aqui, né? Isso, eles nasceram, né, no início da pandemia, em meados de abril, estão com cerca de seis meses, né? Vieram de transferência do Tamar, da Praia do Forte, para Aracaju, chegaram semana passada, passaram um processo na quarentena de reabilitação, né, para eles acostumar com o novo ambiente que eles vão viver e agora eles vieram para o aquário. À medida que eles forem crescendo, a gente vai transferindo eles para as piscinas, né, para conviver com os outros animais. E eu imagino que está sendo a sensação aqui do Oceanário depois dessa reabertura, né? Sim, isso é a novidade, né? Todo mundo que vem quer conhecer os filhotes de tubarão, né? Até porque tem todo esse mito em torno do tubarão, de que o tubarão devora ser humano e tudo mais. A gente sabe que são acidentes, né, que não é a intenção do tubarão se alimentar do humano. Então, a galera vem conhecer e também já aproveitar para saber mais sobre a biologia, o comportamento e ajudar a conservar essa espécie que também é ameaçada de extinção, assim como as tartarugas marinhas e ajudando não só as tartarugas, como os tubarões e outros animais, a gente protege toda a natureza. Olha, e Halber, eu agradeço demais aqui a participação para a gente, nessa sexta-feira, né, Sérgio, trazer essa notícia leve, graciosa, né, para a gente, eu pelo menos, encerrar minha participação nessa sexta-feira aqui no Balanço Geral. Agora eu vou pedir ao nosso cinegrafista, o André Múmia, para mostrar essa belezura que está bem aqui. Um deles, né? Eu não sei, qual é esse aqui, Halber? Esse aí parece ser o tamarindo. Pronto, o tamarindo. A gente vai encerrar essa participação com o tamarindo, porque os outros dois, não, vou mostrar, não vou encerrar só com o tamarindo, não. Os outros dois, não sei se vai dar para a gente mostrar bem, ó. Eles estão aqui, ó, dentro da casinha, porque eles gostam de ficar juntinhos aqui. A gente antes estava observando, estavam os três nesse estante ali, tudo juntinho, coladinho. Olha, uma cena linda. Eu acho que vale realmente a pena de vir aqui ao oceanário, visitar, conhecer os filhotes de tubarão e todos os outros, as outras espécies, né, que estão aqui. A gente vai lembrar, reforçar os horários de funcionamento aqui do oceanário, que de segunda a sexta-feira funciona das duas da tarde às cinco da tarde e no sábado e no domingo das dez da manhã às cinco da tarde. Feito aí o convite, eu já me deliciei aqui apreciando a beleza dos filhotes. E o caju, pitomba e tamarindo. Sérgio, é com você. Caju, pitomba, tamarindo. Para quem não sabe, a Sara. A Sara Medeiros é engenheira e ela é mamãe do Oscar. O Oscar, que é o gato, gato Oscar. E ela conhece muito exatamente do reino animal e é interessante o seguinte, esses tubarões, também chamados de tubarão enfermeiro, ele chega a medir quatro metros, você acredita nisso? Quatro metros de extensão. Algo extraordinário. E o bonito nisso, gente, é a preservação. E por que essa votação e tal, caju, pitomba, tamarindo, exatamente para que a gente possa se envolver nesta maravilha extraordinária que é a natureza. Que benção maravilhosa. Muita saúde, muita paz para esses tubarõezinhos lindos. Eu vou lá e vai você também conhecer esses três meninos lindos.